Bom, eu quero também agradecer muito o convite honroso para participar de um momento de reflexão sobre algo que eu considero o alicerce da nossa democracia, que é o sistema político, aqui no Instituto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu quero cumprimentar de maneira muito respeitosa, cumprimentar aqueles que partilham esta mesa conosco, o meu colega, o deputado Marcos Pestana, com quem tanto temos conversado ao longo destes últimos anos sobre o sistema político e tentativas de mediação, de busca de uma alternativa que possa, de fato, nos retirar do sistema atual. Cumprimentar o ex-ministro Moreira Franco, eu estava aqui já articulando o encontro com ele para esta semana, porque eu sei, e isto deve ser dito também de forma muito respeitosa, o PMDB terá um papel importantíssimo, e ele tem opiniões diferentes, como, aliás, tem dentro do meu partido, sobre como sair do impasse de deixarmos o sistema atual. Eu acho que tem quase todos os partidos grandes, pelo menos, haverá de ter opiniões diferentes sobre como resolvermos este impasse. Cumprimentar o Sérgio Jair Nicolau, nosso professor com quem também temos participado inúmeras vezes de debates. São 15 minutos, não é, Sérgio, que a gente tem? Então, vamos nos focar. Eu vejo que o sistema político do nosso país tem dois grandes problemas, além de outros menores, mas os dois que eu considero maiores, vão dar origem, na minha opinião, a outras distorções. O primeiro deles, vou pegar esta palavra, então, emprestada aqui do professor Jair Nicolau, é o excesso de personalismo, quer dizer, o hiperpersonalismo. Então, ele é um sistema onde o nosso vínculo com os partidos políticos é cada vez menor, o sistema que nos leva a nos elegermos ou não, especialmente para o parlamento, é um sistema cada vez mais independente do que ocorra nos partidos, e isso, evidentemente, prejudica a democracia. O próprio cidadão eleitor, ele usa com frequência a frase que eu compreendo, mas que ela denota esta dificuldade, onde ele diz, não, partido não me importa, eu escolho a pessoa. Eu costumo responder de forma respeitosa que é muito importante, sim, escolher uma pessoa quando se vai votar, quando se vai influenciar sobre a democracia um partido, mas que as pessoas não mudam os rumos dos acontecimentos sozinhas. Nós estamos aqui diante de um ex-presidente da República. Mesmo o presidente da República tem enormes dificuldades para mudar as questões no rumo que desejaria. Então, o hiperpersonalismo nos leva a um impasse, porque as pessoas elegem pessoas pensando que elas poderiam chegar ao parlamento e representar e conseguir, de fato, fazer as coisas mudarem no rumo que aquele eleitor imaginou. E a fragmentação, portanto, dos partidos é crescente. O segundo grande problema do nosso tema político é o excesso de dinheiro na política. O excesso de dinheiro na política, ele leva a uma lógica de disputa eleitoral onde a capacidade de arrecadar, muitas vezes, ou de forma crescente, na minha opinião, vale mais do que a capacidade de elaborar, do que a capacidade de defender ideias, do que a capacidade de ganhar credibilidade ao longo da história de vida de qualquer cidadão que queira, em algum momento, representar a sociedade como vereador, como deputado, como governador, como prefeito, ou como presidente da República, ou como senador. Inclusive, o excesso de dinheiro na democracia, ele subverte este trabalho. Porque, muitas vezes, o trabalho feito, e aí nós não podemos, em 15 minutos, não dá para entrar lá no chão real da democracia. Porque quem disputa eleições, como eu, que estou no quinto mandato de deputado federal, e já fui vereador duas vezes, eu costumo dizer que, no livro de memórias, talvez eu possa contar algumas coisas que a forma como se repercutem as falas da gente hoje e não me permite contar hoje. Mas as pessoas sabem de muitas coisas. Então, nós também temos que abandonar um tanto quanto da hipocrisia e um tanto quanto do cinismo, e temos que enfrentar este debate. Por exemplo, por que uma campanha de deputado federal, eu vou falar do meu estado, que eu sou especialista em Rio Grande do Sul, eu disputo eleições no Rio Grande do Sul, eu conheço as eleições de Minas, no detalhe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas por que que, num estado como o Rio Grande do Sul, uma candidatura a deputado federal facilmente custa dois, três, quatro, cinco, sete milhões de reais? Uma candidatura. Por que que não seria possível, evidente, nós estamos aqui propondo alguma alternativa ingênua de fazer uma democracia sem recursos que nos permitam expor as nossas ideias, divulgar essas ideias? Mas por que que não seria possível fazer uma democracia, um processo eleitoral, onde as campanhas custassem uma quarta parte do que custam hoje? É possível. Não há nenhuma dúvida. A minha primeira campanha, deputado federal, inclusive, em termos reais e proporcionais, ela custou talvez um terço do que custa a minha campanha hoje. Eu resisto para não deixar a minha campanha ficar cada vez mais cara. Mas a regra do jogo, que é o que eu chamo de uma corrida do ouro, ela termina empurrando todos os candidatos ao encarecimento das campanhas. Porque é uma guerra entre candidatos. Aí, o teu apoiador, um prefeito, secretários... Eu estive em São Lourenço do Sul, que é uma cidade que tem a honra de ser o deputado federal mais votado. Fui acompanhar um festival de música nativista nesse final de semana, que é um dos mais respeitados do Rio Grande do Sul, o reponte da canção nativa. E aí eu lembro que no período da campanha, os meus apoiadores me ligaram. De lá, Moreira. Mas Fontana, entrou a candidatura do fulano, entrou a candidatura do Beltrano, a avenida principal está cheia de placas do ciclano, tu é o nosso deputado aqui para ser o mais votado. Inclusive, tem esse componente distrital lá, buscando, puxando o voto para a cidade. E agora vem aqui um monte de placas do fulano que quase nunca aparece aqui, e ele vai tirar os nossos votos. Te vira, Fontana. Arruma mais 200 placas para vir para cá semana que vem. E o que é que eu faço? Dou uma mediada e digo, olha, vou mandar 50. Mas tem que mandar 50. Então é uma regra que não nos serve. Sobre essa questão, eu entendo que a única maneira de limitar gasto em campanha eleitoral é um teto global para cada nível de campanha eleitoral em cada um dos estados da federação. nós não devemos mais perder tempo com leis que dizem pode o outdoor, não pode distribuir a camiseta. Pode o carro de som de tal tamanho, não pode o trio elétrico. Os candidatos e os marqueteiros encontrarão sempre uma forma de gastar mais e mais. Tanto que todas essas leis feitas não baixaram a curva de gastos global da campanha. Ela é maior a cada eleição. Então, só um teto que diga, um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul pode gastar 500 mil reais. A minha campanha custou em torno de 1 milhão e 500 mil na última eleição. Não teria problema de fazer a campanha com 500 mil. Desde que o meu adversário também tenha 500 mil. Aí alguém vem e me diz, mas a lei não vai ser respeitada. Aí o outro vai fazer o caixa 2, tu respeita a lei e o outro vai ser beneficiado. O caixa 2 acontece hoje, gente. E acontece a roldo. Dentro da minha linha de combate à hipocrisia, não me peçam para provar de quem, quanto, como. Porque a questão não é de acusações mútuas. A questão é a seguinte, nesta lei eleitoral de hoje, com esse sistema de financiamento, com empresas livres para financiar, com pessoa física livre para financiar, sem teto de gastos, sem teto, inclusive, que cada candidato, se quiser botar 10 milhões no seu teto, pode botar. E o caixa 2 prosperou a larga escala. Então, o que pode nos dar um parâmetro para a sociedade é dizer, olha, todos os candidatos a deputado federal no Rio Grande do Sul têm 500 mil reais. Então, só mesmo na campanha invisível, e existe campanha invisível, é lógico, seria a contratação de cabo eleitoral, etc. Mas mesmo assim, se hoje eu estou com 500 mil, e o outro com caixa 2 leva para 5 milhões, se a regra for clara e tiver um teto, aquele que vai descumprir a lei, além de correr os riscos de descumprir a lei, não há lei perfeita. A lei não é feita para, ela é feita para diminuir o volume de crimes, mas ela não impede o crime. Quando nós aprovamos a lei Maria da Penha, a nossa expectativa, a sociedade está evoluindo, é que diminua as agressões contra as mulheres. Mas não é que eu aprovei a lei hoje, amanhã não tem mais agressão. E a lei para a política tem que ser a mesma. Porque a turma que quer derrubar a reforma, sempre é fácil, presidente. Eles dizem o seguinte, eles vão criticando a proposta do relator. Mas aí o fim da crítica, o fim daquela estradinha ali, o que é? É ficar tudo como está. Eu derrubo a proposta do Fontana, porque isso aqui não serve, aquilo não serve. Ah, o Fontana quer mudar tal coisa, isso é para beneficiar o PT, aquilo vai beneficiar o PSDB. E aí não, então deixa tudo como está. Como está é o pior dos mundos. Nós temos que sair desse sistema. Então eu hoje me filio, eu mudei de posição. Eu sempre defendi o financiamento público exclusivo. E hoje eu defendo esse sistema que tem sido defendido pela OAB, pela CNBB, que é uma campanha. Campanha e partidos políticos. Sem financiamento empresarial. Antes que alguém me pergunte, isto é para acusar empresas? Não, gente. É só para a gente separar. As empresas têm um papel importantíssimo numa economia, no país, gerar empregos, vão ter relações sempre republicanas com os governos, tem que dialogar com os governos, tem que reivindicar melhoria na condição do ambiente econômico. O que eu quero é separar o financiamento de partidos e eleições das empresas. E dar tranquilidade para os políticos e para as empresas. Os políticos para exercer o seu papel e as empresas. Para não ficar aquela coisa que a gente ouve no corredor e no cafezinho pestando. Olha, essa lei que está entrando aí, aquela emenda 4, naquela emenda ali está rolando muito interesse financeiro. Ninguém prova, ninguém diz, alguém vai dizer, bom, mas corrupção poderá ocorrer com alguém tentando comprar o voto de alguém. Bom, mas aí é claro, aí não tem o guarda-chuva da eleição, do financiamento eleitoral misturado com algum ato de corrupção. Então, teto de gastos e pessoa física financiando. R$ 700, R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, por quê? Porque aí, inclusive, como a parte do fundo público que vai financiar a democracia, ela tem que ser distribuída com algum critério o mais democrático possível, mas não igualitário, porque tem que levar em conta o voto que o cidadão deu na última eleição, então, o financiamento de pessoa física pode emparelhar o candidato, que é candidato a prefeito de Porto Alegre, pela aliança que fez, tem um valor menor, ele, através de financiamento de pessoa física, pode chegar ao teto daquele que partidariamente, por estar representando um partido que tenha mais votos, teria um valor maior. E campanhas baratas, que custem um terço daquilo que custa hoje. O sistema eleitoral. Os sistemas puros, pois é, e eu vou pedir aquela provocação, um minuto para concluir, presidente, aquilo que a gente faz. Os sistemas puros não vão passar, gente. Eu tenho debatido isso dentro do meu partido. Eu não estou falando aqui em nome do PT, lógico, o deputado Henrique, ex-relator da reforma, atual membro da... Mas eu tenho dito no meu partido, o sistema puro não passa. O que tem mais chance de passar é o distritão, que eu respeito, alguns PMDBistas defendem, outros partidos também defendem. Eu tenho discordâncias e não vou repeti-las, porque boa parte foram extremamente bem colocadas pelo professor Jair Nicolau. Eu acho que o essencial do distritão é que vão estar na Câmara Federal 513 partidos. Cada deputado será um partido público. A reunião, eu já fui líder do governo do presidente Lula e líder do governo da presidenta Dilma até um mês e meio atrás. Eu brinco que a reunião de líderes, presidente, para encaminhar as votações do plenário, preparar aquele ambiente, um mintem, vai ser no auditório Nereu Ramos. Porque o plenário tem 513 e a reunião de líderes vai ter uns 200 e pouco, mais ou menos. Porque vai ser um deus acuda. Bom, se eu acho que nenhum sistema puro passa, alguns gostam muito do componente distrital, outros gostam muito da lista, porque a lista fortalece partido, etc. Outros querem a proximidade. Eu acho que nós temos que pactuar algo. O que que, para mim, é muito importante? E eu aqui estou tentando convencer pessoas, é para isso que eu faço política, é para isso que eu falo, para isso que eu venho a um debate como esse? Eu acho que preservar o sistema proporcional é muito importante. porque isto garante a medição de quase, se não todos, quase todos os votos de todos os cidadãos. O parlamento é lugar para que minorias se representem. É diferente de uma eleição para presidente, para governador e para prefeito. Então, se há uma minoria super envolvida com debate ambiental, por exemplo, e ela consegue amelhar 3% dos votos no Rio Grande do Sul, é importante que ela eleja um deputado que vai começar a fazer esse debate ali. Então, o voto proporcional, ele tem esta vantagem. Agora, como preencher as vagas conquistadas no sistema 100% proporcional? Nós temos que estar abertos a negociações com a sociedade. Podemos preenchê-las, parte delas, com esta vontade que tem o eleitor, eu quero votar em alguém que é aqui da minha região. Desde que esse voto também compute lá para o tamanho que cada partido vai ter. Precisamos ter quadros políticos, por exemplo, que não se caracterizam por fazer atuação política numa única região, Sérgio. Temos que ter professores universitários, líderes sindicais, líderes empresariais, que obviamente podem concorrer no distrito, mas não é o chão dele. Então, um partido que queira crescer pode convidar um quadro como esse para ser seu candidato numa lista. Diz, olha, eu quero colocar esse professor na lista do meu partido, porque ele qualifica o meu partido, ele me dá credibilidade. agora eu não posso largar esse professor disputando num distrito porque ele vai ser triturado na disputa do distrito. As máquinas eleitorais, gente, que no livro de memórias eu posso contar mais, a pessoa chega carregada de 10 e quando ela abre a urna 10% dos votos, mas como? Tanta ideia boa é que o mecanismo que elege ele é muito mais duro do que isso. E os partidos teriam interesse em atrair quadros para essa lista. E o que eu defendo? Quem participa desta lista, este metade do voto então é para a lista e metade é para o preenchimento no distrito, eu entendo que o eleitor pode e deve ter dois votos, ele escolhe o seu programa para o parlamento e ele escolhe o deputado que ele quer eleger na região que ele reside. Bom, aí soma-se esses votos, eu entendo que todos que estão na lista devem disputar preferencialmente num distrito. Não precisa ser obrigatório, mas devem. até porque se submeterão à disputa do voto também ali e vão defender o programa. Olha, o meu partido vai ir para os debates, eu não participo de debate, estou me empolgando, vou queimar meu tempo, eu me elejo deputado federal sem ir a um debate. Ou seja, eu só coloco, lógico, faço discurso em lugares que as pessoas estão preparadas para me ouvir, mas eu não sou convidado para ir a uma universidade, olha, vai ter um deputado do PT, um do PSDB, um do PMDB, um do outro partido para falar o que que esses partidos defendem para o parlamento. não, é foto, número e cartaz, bastante cartaz e tal, carro de som circulando, falas de 30 segundos, porque o carro de som passa na quadra, tem que dar tempo do cidadão ouvir o teu recado inteiro, ou seja, é despolitização levada ao extremo. Então, esse aqui está na lista e eu vou concluir agora, Sérgio, desculpe, e ele vai lá disputar no distrito. O partido conquistou oito vagas no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos lá e olhamos. Quais são os distritos que o partido ganhou? Ah, ganhou lá na metade sul, Pelotas, Rio Grande, ganhou fulano, Beltrano. Ah, então esses quatro que ganharam no distrito estão eleitos, ou cinco, por exemplo, ganharam naqueles cinco dos quinze distritos que teria o Rio Grande do Sul. Quem são os outros três? Os três primeiros da lista que não se elegeram no distrito. Ah, e os oito compuseram é um sistema se não igual, bastante semelhante ao sistema alemão. Eu também gosto do sistema proposto pela OAB e pela CNBB com voto de primeiro e segundo turno, mas não falei sobre ele porque o tempo não permite. Eu já extrapolei aqui a boa vontade do nosso presidente. Lá na Câmara a minha vida tem sido mais difícil com o presidente atual que eu tenho uma relação um pouco atritada com ele. Aqui ela está mais serena, Sérgio. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.